Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Gênero. Queria cumprimentar aqui o nosso secretário, Jerônimo, secretário da SDR, que representa nesse momento o governo do Estado, amigo. Queria cumprimentar aqui Marcão, que é o nosso chefe de gabinete da Baia Pesca. Está aqui o nosso técnico, que já frequenta essa área aqui, que trabalha com o Ostra, funcionário da Baia Pesca, Bruno, com sua esposa. Está aqui Bárbara Dascon. Queria cumprimentar aqui o Wilson, que veio comigo lá de Salvador. Wilson, que é o diretor da CAR, diretor-presidente da CAR. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu fiz questão de vir conhecer a realidade aqui de vocês. que a Baia Pesca é uma empresa muito importante dentro do governo do Estado para a pesca de um modo geral. E aqui eu sei que é uma região que trabalha muito com o Ostra. Os nossos técnicos sempre falam dessa potencialidade aqui que tem nesse município. E eu vim aqui conhecer, trouxe aqui a estrutura da Baia Pesca, vim aqui acompanhado de outras empresas do governo do Estado, que é importante. Acredito eu que está aqui o secretário de Estado mais importante dentro dessa estrutura que o governo tem para trabalhar o pequeno, que é o caso aqui da região de vocês. Ele é muito importante. Eu acho que é um dos secretários mais importantes. Ele tem se saído muito bem dentro da estrutura do governo do Estado, que é o secretário Jerônimo. E eu sempre que eu posso, e eu sou convidado, eu faço questão de acompanhar ele, porque ele trabalha muito com a questão da área rural, do homem do campo. Trabalha muito, a gente tem algumas negociações, a SDRK e a Baia Pesca, em relação à pesca. Nós vamos soltar agora um edital. Tivemos essa discussão essa semana lá. E esse edital é de quase 20 milhões de reais para essa atividade aqui, que a gente está lá junto com a SDRK, discutindo esse edital. E eu sou muito grato a ele, a Jerônimo e a Wilson, porque no momento de crise que o Estado e o governo federal atravessam, nós fomos buscar as parcerias. E ele, reconhecendo a importância da pesca artesanal, da marisqueira, está colocando à disposição de vocês, com brevidade, esse edital. E foi importante, se eu soubesse que o Jerônimo estava vindo aqui, eu queria cumprimentar aqui o nosso também, o reitor. Sílvio, nós temos uma audiência marcada, com brevidade. Eu vejo que a universidade é muito importante para a pesca na Bahia. Eu não tenho dúvida disso. Eu vivo conversando muito com o Jerônimo, e o Jerônimo até disse que ia ligar para o senhor. E até fez questão de ir também junto, nessa audiência, vai junto, para a gente conversar lá. Eu acho que é muito importante a gente colocar o estudante, a universidade, dentro desses projetos que nós temos em toda a Bahia. Eu trouxe, eu vim, se eu soubesse que o Jerônimo estava vindo para aqui, eu tirei conversado com ele para a gente sair todo mundo junto. O governo do Estado está colocando à disposição aqui um presente importante para essa comunidade. Nós vamos inaugurar, com brevidade, aqui em Santa Mara, em Acupe, o nosso Centro Vocacional de Tecnologia Territorial. Isso, só quem sabe, quem conhece e vai lá visitar, sabe a importância desse Centro Vocacional para vocês, psíclicos, pescadores e marisqueiros. É um investimento de quase 9 milhões de reais. Eu sempre digo que lá é uma universidade, lá é um IFBA. Então, o Estado, de um modo geral, tem que abraçar esse instituto. Por quê? Porque esse é o primeiro Centro Vocacional do Brasil, do Brasil construído para pesca. Agora, em novembro, nós vamos inaugurar esse Centro Vocacional. Nós podemos formar lá, do filho do pescador e da marisqueira, no curso iniciante dessa atividade, como também podemos formar o pescador e o filho do pescador, a marisqueira, no nível superior. Nós temos condições lá de fazer um diálogo com o mundo todo. Nós temos internet muito potente, nós temos auditório, nós temos condições de acomodar lá 68 estudantes incubados lá. Nós temos condições lá, nós trabalhamos lá a questão lá do Beijupirá, que eu acho que no futuro vai ser muito importante para vocês. Trabalhamos a questão do Caravejo, de Repulvoeste, é o que nós produzimos lá. Então, vocês vão conhecer por brevidade, e esse convite vai ser estendido, principalmente para essas comunidades aqui, para que vocês participem dessa inauguração. E a presença do reitor aqui é muito importante, porque um patrimônio desse que nós vamos colocar para vocês aqui da região, a Bahia Pesca não tem condições de tocar só, o governo do estado não tem condições de tocar só. Então, eu já fui no IFE Bahia, fui no IFE Baiano, fui no Senar, fui no Sebrae, já tivemos na Uneb, conversamos sobre isso, e agora eu vou conversar com o reitor que está muito próximo daqui. O reitor pode nos ajudar muito com a sua capacidade de gestar esse CBTT. É muita falta de responsabilidade nossa dizer que a Bahia Pesca tem condições sozinha de gerir um processo desse aí. Eu estou na Bahia Pesca hoje, não sei se eu vou estar amanhã, mas a gente tem que deixar esse legado de responsabilidade. E aqui eu quero fazer esse apelo a vocês, que esse CBTT está aqui ao lado de vocês aqui em Acupi, na Fazenda Oruabo aqui, é um investimento do governo federal, eu acredito que a Presidente Dilma deve estar vindo inaugurar aqui, junto com os ministros da área, foi um financiamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu quero dizer aqui, as lideranças aqui do movimento, e dessa localidade, me comprometer com vocês, é o primeiro contato que eu estou tendo com vocês, mas eu quero vir mais vezes aqui na região. Vocês é uma região muito rica, tem um potencial de produção muito grande, e eu quero estar junto aqui de vocês, participando disso. Quantas vezes vocês precisarem de minha vinda aqui, vocês podem contar comigo. Nós vamos fazer uma pequena ação daqui a pouco, uma distribuição de material, para produção de ostra, e isso aqui, graças a Deus, é um trabalho nosso, da Bahia Pesca, junto com a SDR, junto com a SEAGRE, que é a nossa secretaria. Então, daqui a pouco, nós vamos fazer uma pequena ação aqui, que é a distribuição de equipamento, para que a gente possa aumentar a produção de ostra. Mas, de coração, eu quero agradecer a todos vocês, pelo convite. Quantas vezes, eu já disse, quantas vezes vocês precisarem, podem contar comigo. Eu sou sertanejo, gosto de onde eu frequento, eu vivo de uma região também muito pobre. Então, pode, com certeza, conversar lá na Bahia Pesca, pode convidar que a gente venha aqui, quantas vezes vocês precisarem. Então, de coração, eu quero deixar aqui uma boa sarde para vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe o evento aqui de vocês. Tchau. 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 Tchau.